A novela Travessia está chegando ao fim e trouxe de volta a saudade dos fãs com a participação especial de Grazi Massafera, uma grande estrela da trama. Na última segunda-feira, 24, a atriz esteve nos estúdios da Globo para gravar mais uma cena com Jade Picon que interpreta Chiara, filha de sua personagem, Débora. Em entrevista ao Geshov, Grazi elogiou a performance da influenciadora digital, que teve sua primeira experiência como atriz na produção. A atriz reconheceu que o trabalho de atuar não é fácil e ressaltou que não dará notas para a atuação de Jade, mas sim abraços, carinho e parabéns pelo excelente desempenho. Jade Picon também expressou sua felicidade com o encontro com Grazi e a oportunidade de contracenar com ela. A jovem atriz revelou que esperou ansiosamente por esse momento durante toda a novela e que sua personagem, Chiara, sempre quis descobrir quem era sua mãe. E a oportunidade de contracenar com ela.